Jesus Jesus Eu quero caminhar na Tua luz Sei viver o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Amar e perdoar o nosso irmão É a base certa que nos guia Se alguém a nossa face vier feliz A outra ainda temos que ofertar Qualquer que desta forma humilde agir A este o Senhor exaltará Jesus Jesus Eu quero caminhar na Tua luz Jesus Jesus Eu quero caminhar na Tua luz Ferido em casa do seu próprio amigo Nos pés da testa e também nas mãos Depois de morto ainda foi ferido Mas não os condenou O Teu perdão Jesus Se Ele agonizando lá na cruz Amou e perdoou os seus alcooses Se Ele perdão Se Ele perdoou os maus Se Ele perdoou os maus Eu preciso caminhar Preciso caminhar na Tua luz 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 Tua luz